No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o nosso convidado, o Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Prazer para mim estar aqui. Bom dia, Brasil. Na pauta do programa de hoje, a vacinação contra a febre aftosa, o combate à febre aftosa no Brasil e também o início da vacinação de rebanhos em alguns estados. Além disso, o Ministro Mendes Ribeiro Filho vai explicar para a gente o impacto da agricultura brasileira no país e no mundo. O Ministro Mendes Ribeiro Filho já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Cascavel, no Paraná, conversar com a Rádio Globo. Quem faz a pergunta é o Osmar Júnior. Bom dia, Osmar. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, Ministro Mendes Ribeiro. Amigos, nós estamos aqui em Cascavel, no Paraná, região oeste, próximo à tríplice fronteira com o Paraguai e a Argentina. E a pergunta que eu faço ao Ministro, em Cascavel, na região oeste, a febre aftosa está controlada, mas há um foco muito grande de febre aftosa no vizinho país Paraguai. E a grande preocupação de todos os agropecuaristas e das pessoas que convivem aqui com a pecuária na nossa região é justamente com o controle da febre aftosa. Eu gostaria de saber a posição do Ministro a respeito disso. Osmar, a posição do Ministro é a posição do governo. Nós não vamos transigir sob aspecto nenhum que diz respeito à febre aftosa. Nós vamos combater a febre aftosa com o apoio de toda a sociedade brasileira e, inclusive, com os países que são fronteiras do país. Acabo de vir da Bolívia, onde se reuniu o caso, onde eu presidia o caso, o Conselho dos Ministros do ConiSul, até ontem e mostramos claramente como combatemos o foco da província de São Pedro, no Paraguai. É o trabalho que foi feito de dentro para fora da província, de fora para dentro, de forma que nós dessemos a garantia aos produtores brasileiros e aos próprios produtores paraguais de que venceríamos o desafio da febre aftosa. Por outro lado, desenvolvemos na fronteira, na tríplice fronteira brasileira, um trabalho muito forte através do nosso Ministério de Defesa, da nossa Polícia Federal, dos nossos órgãos do governo federal, dos governos estaduais e cumprimos a nossa parte. Uma atuação muito importante dos secretários estaduais da Agricultura e, olha, eu vou te dizer uma coisa, Osmar. Eu que tenho ido muito seguido ao Paraná e vou voltar em seguida, nós vamos ter a meta da presidente Dilma de tornar o país livre de febre aftosa com vacinação em 2013, se Deus quiser, em dezembro de 2012. É essa a vontade política da presidência da República, essa é a vontade política do nosso governo. Você tem outra pergunta, Osmar Júnior, da Rádio Globo, de Cascavel? Muito obrigado, Cátia. Obrigado ao ministro Menos Ribeiro. Obrigada pela participação, a Rádio Globo, que participa com a gente dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando, as emissoras de rádio, que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos então agora a Palitinho, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Chiru AM e FM. Quem está lá é José Luiz Queiroz. Bom dia, José Luiz. Oi, bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. E aí, Queiroz, como é que tu vai? Maravilha. Olha, em primeiro lugar, dizer que é um prazer muito grande para nós aqui, participando com a gente. Eu vou dizer para ti que é um privilégio para mim, tá? Olha, especialmente a gente conhecendo o teu trabalho, a tua vida política, a tua história e a tua capacidade. Nós aqui em Palmitinho, na região da Zona da Produção, nesse canto do Rio Grande, nessa divisa com Santa Catarina e muito próximo da divisa com a Argentina. Nós também, hoje, ocupando o segundo lugar do Estado do Rio Grande do Sul na produção de suínos. Temos essa preocupação aí, deputado, diante, ministro, nesse trabalho que o senhor estará desenvolvendo para a abertura de novos mercados internacionais, mas especificamente em se tratando de febre aftosa, ministro. Essa região nossa aqui, que o senhor conhece muito bem, que o senhor trabalho foi palmilhado aqui durante muito tempo, a gente gostaria de saber, em relação principalmente à questão da fronteira com a Argentina, muito próximo. Nós temos a entrada de animais, quase que diariamente, esses animais que vêm clandestinamente, que vêm sem o devido controle, como está sendo feito no Brasil. Que tipo de trabalho, o que poderá ser feito realmente para intensificar essa fiscalização, para evitarmos que o nosso rebanho aqui possa ser prejudicado e o próprio Estado ser prejudicado, como em outras vezes já ocorreu. Queiroz, primeiro, meu abraço a todos, né? Da minha querida Sebiri, da minha querida Frederico, da minha grande região da ANZOP. Satisfação, eu devo estar aí na semana que vem, onde vou fazer o programa que envolve a terra, o produto. E quero te dizer que, hoje à tarde, eu devo ter uma reunião com a superintendência do Rio Grande do Sul, para tratarmos da invasão que finalmente terminou aí na nossa fazenda Sarandi, onde nós estamos colocando a vacinação como teste para o Rio Grande do Sul. O nosso superintendente vai me fazer um relatório de todo o processo e nós vamos, inclusive, conversar com os frigoríficos, pedir que conversassem com os frigoríficos do Rio Grande para colocar claramente como está o nosso comércio com a Rússia, o possível comércio que vamos abrir com a China e a Argentina. Que hoje, às 11 horas, o nosso embaixador estará reunido com o ministro da Agricultura da Argentina e com o ministro da Economia da Argentina para definirmos as 3 mil toneladas de carne de suíno que estão trancadas na fronteira da Argentina. Eu disse para o meu ministro da Agricultura, meu colega, meu amigo, que a negociação está indo muito bem, mas precisa continuar indo bem tendo a nossa carne suína liberada, porque senão nós vamos começar também a dificultar a entrada de mercados argentinos, de produtos argentinos. Isso não faz bem ao Brasil e não faz bem à Argentina. E não é isso que quer a presidenta Dilma Rousseff. Nós queremos uma relação extremamente cordial, respeitosa com o país vizinho. Agora, para isso, queremos o comércio dos nossos suínos restabelecidos. Luiz Queiroz, melhor, José Luiz Queiroz, da Rádio Chiru AM FM, de Palmitinho, no Rio Grande do Sul. Você tem outra pergunta? E uma terra muito querida, muito gostosa. É, terra da facipal, né, ministro? É verdade. Que nossa feira. Aliás, hoje, só para colocar aqui, tomando a liberdade, falando para o Brasil e para o mundo aí, destacando que hoje três passos tem na feicap aí, a Paula Fernandes, viu, essa grande cantora aí, um grande show. Mas, destacando, ministro, nós temos uma questão pontual aqui, que é extremamente importante nós debatermos, passar esta preocupação regional, que o senhor conhece muito bem, a fronteira com Santa Catarina, nós temos esse problema que envolve a barreira sanitária, que dificulta para os nossos produtores aqui, o grânsito, né, de animais, de repente, por causa de um ou dois quilômetros, tem que fazer toda uma volta, mais de 200, 300 quilômetros. Até quando nós vamos ter que enfrentar esse problema, ministro? Com essa grande campanha de combate à febre aftosa, com esse trabalho que está sendo feito, será que vai ser possível já a gente terminar com esse problema da barreira sanitária entre estados brasileiros, né? Queiroz, olha, eu não posso brincar com isso, com o ministro da Agricultura. Nós temos que ter todo o cuidado. Tu mesmo sabe dos focos que tivemos no Paraguai e que vencemos, pelo menos, a ameaça, reagimos. Agora, nós não podemos nos livrar sempre disso, nós temos que estar atento, porque, de repente, podemos ser surpreendidos. E eu diria que é momento para que não sejamos surpreendidos. Então, precisamos estar em alerta. E a nossa defesa está vigilante e os nossos funcionários estão muito vigilantes a esse processo. Nós temos interesse que essa vigilância ocorra. E, acredite, Queiroz, isso é para o bem do nosso produtor, isso é para o bem do nosso produto, isso é para o bem da economia brasileira. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Goiânia, aqui em Goiás, conversar com a Rádio Difusora 640M de Goiânia. Edson Rodri, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro, bom dia a todos. A minha pergunta se refere também à vacinação contra a febre sólida. Algumas unidades da federação buscam a excursão total da vacinação, ou se que é o caso de Goiás, começa agora para eliminar uma etapa dessa campanha de vacinação. Acho, ministro, que a gente pode expor, ou ainda estamos muito expostos à doença, já para pleitear isso nos próximos cinco anos. Edson, quanto tu pesa, hein? Tu é um homem forte, tu é saudável, tu é alguém que, posso te olhar no espelho e dizer, pô, acordei bem hoje. Pô, eu me julgo assim. Eu me julgo alguém em condições, mas de repente me deu um tumor na cabeça e eu tive que operar. Isso é da vida. Alguém pode estar com toda a sua condição de defesa do corpo bem forte e pode pegar uma gripe. Nós precisamos saber que o nosso gado tem o controle sanitário que necessita, nós estamos fazendo as campanhas de vacinação que precisamos fazer, nós estamos cuidando a nossa fronteira como devemos cuidar, agora, nós não estamos sujeitos, nós não estamos livres do risco. Por isso que precisamos insistir tanto, por isso precisamos dizer da nossa preocupação, não queremos alardear, pelo contrário, queremos mostrar que estamos atentos, queremos tranquilizar o produtor que nós estamos cumprindo a nossa parte. estamos tentando dizer, olha, fiquem atentos como o governo está atento. E o livre da febre afetosa com vacinação é uma condição. Nós precisamos buscar essa condição em todo o território nacional. Agora devemos, viu, Cate, devemos logo, logo, se Deus quiser, oportunizar que seja declarado o Brasil, praticamente toda a região nordeste, também livre de febre afetosa com vacinação. Nós, já disse que quero chegar lá até 2012. E isso será um trunfo. Como é um trunfo Santa Catarina ser livre de febre afetosa sem vacinação? É o próximo processo. Mas, para isso, precisamos trabalhar muito, Edson. E tenho certeza que tu muito auxilia dessa forma fiscalizadora que a imprensa atua. Edson Rodri, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria que o ministro respondesse se não há uma certa vulnerabilidade, principalmente nas fronteiras, e aí eu destacaria o caso do Paraguai com o Brasil. É, até vaca voando eu vi. Quer dizer, mostraram vacas atravessando fronteira. Mas isso, tu sabes muito bem, e tu conheces a situação, nós temos as propriedades que se cruzam. Nós temos propriedades que estão no Paraguai e que estão no Brasil. E, por isso, tivemos que agir da forma que agimos. Aliás, quero destacar o trabalho da secretária da Agricultura do Mato Grosso do Sul, que foi extremamente importante, praticamente comandou esse processo para nós, junto com o governador. Tivemos um trabalho muito forte de atuação conjunta ao Ministério da Defesa. O vice-presidente da República, que entrou fortemente na ação, eu acredito que fizemos o que tínhamos que fazer. Cumprimos com o tema de casa. E, Edson, vamos torcer para que dê certo. Por enquanto, está dando. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Ele conversa com emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Santa Catarina. Tubarão, Rádio Santa Catarina. Eduardo Ventura, bom dia. Muito bom dia, Cátia Satori. Bom dia, ministro. Mendes Ribeiro Filho. Um prazer estar participando mais uma vez do Bom Dia, Ministro. Ministro, os executores da região sul de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul perdem a cara safra com a concorrência do preço do arroz vindo do Uruguai. Quais são os indícios que o Ministério pode tomar para minimizar as perdas dos executores? Eduardo, já minimizei. Se tu perceberes, conversa com os nossos produtores aí, tu não está vendo o grito do arroz. Tu está vendo o arroz meio que pulando contente aí. Nós fizemos o tema de casa, tínhamos que fazer. Conversei com o ministro da Argentina. Nós estamos estabelecendo cotas do arroz para que ele entre após a safra. Nós temos o preço de arroz que hoje está em quanto, Eduardo? Na faixa de R$ 8,50 hoje. Quanto? Bastante. Quanto? R$ 8,50 a 5 quilos na média. É, mas nós estamos hoje com preço que nós nunca tivemos. E se tu acompanhares os últimos dias, tu vês que nós não estamos perdendo o preço do arroz. Isso foi uma ação que o governo fez na frente e que está mantendo o preço. Ao contrário do sempre ocorreu. Deixou o preço cair lá no chão para a indústria adquirir do produtor e depois comercializar quando tivesse um preço mais favorável. O mercado sentiu, o produtor sentiu que o governo colocou a sua ação, o seu movimento no momento certo. Mas eu estou numa campanha, hein, Eduardo? Eu estou na campanha, hein? No ano que vem, mais milho, menos arroz. Eduardo Ventura, você tem outra pergunta? Tenho, sim. Com relação, ministro, a estiagem no Oeste Catarinense vem causando grandes prejuízos à economia do Estado. Eu sei que o governo federal teve participação direta para minimizar algumas situações. Já tem algo preparado já para a questão da safra, do milho, da soja, da nossa região Oeste Catarinense? Eu, como tu falou no milho, tu viu? É que o nosso problema foi o milho. A questão da seca nos atingiu no milho. E eu estou tendo trabalho para fazer chegar o milho em preço bom para o produtor, até mesmo o preço balcão, né? Operação do balcão, eu vou ter dificuldade, estou fazendo chegar, o Ministério está se esforçando, a Conab está se esforçando. Agora, nós vamos tentar fazer com que comece a ter o conceito de irrigação que nós precisamos. A água precisa ter, acontecer. Nós precisamos ter o cuidado com a água, porque no Sul nós estamos tendo secas há três anos seguidos. Não é que não chova, é que não chove no momento em que a planta, que o produto necessita. Então, é preciso que nós venhamos a criar um mecanismo de proteção para que isso não possa acontecer. Inclusive, estamos tentando, no próximo Plano Safra, ter investimento para a agricultura irrigada. Ministro, eu vou aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor sobre os maiores desafios que o Brasil deve enfrentar este ano no mercado internacional, na sua área, evidentemente. Olha, Cátia, eu tenho, como ministro, eu tenho tido essa preocupação e tenho dito ao produtor. O ministro vai pegar pastinha e vai vender o produto. Eu tenho conversado muito com os demais países, nós temos trabalhado muito em conjunto a questão da exportação e estou tendo respostas muito importantes. O Ministério das Relações Exteriores tem auxiliado e muito, o Ministério do MEDIC também. Nós estamos com a questão da Rússia já com algumas plantas a mais liberadas, outras ainda por liberar. Estávamos esperando um contato por essa semana, não sei se aconteceu. Recebemos já o pedido da China, enviamos 17 plantas para serem examinadas pela China. Já houve a resposta de pelo menos cinco delas. Nós vamos ter 2012, um ano muito bom, eu acredito nisso. Que bom. Ministro, então agora sim vamos falar com o Alex Mineiro, que está em Fortaleza, no Ceará, comandando a rádio Jangadeiro FM. Bom dia, Alex. Bom dia, bom dia, ministro. Alex Mineiro, tu é de onde? Opa, de Fortaleza. Ministro, eu pergunto ao senhor, o agronegócio é considerado o grande motor da economia do país. No entanto, um dos desafios ainda tem sido a questão da utilização dos agrotóxicos na atividade, do ano em que o Brasil é sede de um dos mais importantes eventos mundiais sobre o meio ambiente do mundo, que políticas. Então, eu pergunto, que políticas o Brasil vem apresentando para reverter esse quadro que é grave, pois afeta diretamente a saúde de quem trabalha com agrotóxico, não é isso? Não, não é isso. Nós não, nós temos o cuidado de não liberar agrotóxico qualquer que venha gerar problema com a saúde de quem quer que seja. Isso são cuidados que o governo possui para que possa algum produto ser liberado. E a fiscalização sempre vai existir e vai aumentar. Esta é a ação do governo, que não pode abrir mão da qualidade. Agora, eu estive em Londres, participando de uma entrevista do Financial Times e de uma palestra a empresários de Londres, sobre a agricultura brasileira. E a grande curiosidade que tinha de como o Brasil cresceu. E eu falei um pouquinho da Embrapa, sabe? Da minha menina dos olhos, falei da Conab, falei do trabalho do produtor brasileiro, que a gente devia agradecer esse Alex Mineiro, que acorda às quatro da manhã. Esse que acorda às quatro da manhã, não importa o tempo, e vai para a rua produzir. Vai mexer na terra, sem a tecnologia devida. E que nós precisamos ter cada vez mais esse homem produzindo mais, fazendo um milagre, multiplicando a produção no mesmo espaço de terra. Isso não é de graça, isso é por pesquisa. Então, eu todos os dias, viu, Alex, que eu possa repetir muito obrigado a esse homem. Muito obrigado a esse homem mesmo, que nunca prejudicou o meio ambiente, Alex. Não te preocupa. Esse homem não prejudica o meio ambiente. Esse homem só produz alimentos. Esse homem só salva o mundo da fome. É isso que ele faz. E essa questão de nós colocarmos a agricultura como alguma coisa prejudicial ao mundo, Olha, Alex, por favor, vem para o lado dos que querem construir um mundo bom para os ambientalistas e para os que querem produzir alimentos. Assim, nós vamos chegar ao levido lugar. O Brasil está cuidando da saúde do brasileiro. Vamos agora, ministro, a Teresina, no Piauí, conversar com a rádio Pioneira M, Gil Costa. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Luiz Ribeiro, é um prazer estar conversando com vocês e participando desse bom dia, ministro. Ministro, nós temos a última fronteira agrícola do Brasil, que é o nosso cerrado, que está instalado em vários municípios do sul do Piauí, Bom Jesus, Oruçui e etc. Uma pergunta inicial que eu quero perguntar ao senhor, é fazer o senhor o seguinte. O que representa hoje essa fronteira agrícola na produção de grãos no Brasil e a nível de exportação? E, ao mesmo tempo, o que pode o senhor fazer para ajudar o Piauí a produzir mais, tanto para o abastecimento interno do Piauí e do Brasil, como também a nível internacional, porque as dificuldades são grandes. Porto de Luiz Corrê, que não foi concluído até hoje para exportar essa produção, não temos a ferrovia, apesar da transnordestina, que está passando pelo sul do Piauí. Tem a questão de um porto seco, que também seria muito relevante nesse processo da exportação, para ajudar os exportadores instalados nessas regiões. Quero lhes dizer que a grande maioria é do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina e etc. Seria isso, ministro, inicialmente. Olha, o Piauí é Brasil. E nós devemos ter a certeza de que é preciso que o desenvolvimento da agricultura atinja todos os cantos do Brasil e está atingindo o Piauí. E tenho a certeza que o Piauí vai poder contribuir de forma decisiva no nosso projeto de regionalização. Nós temos a convicção que esse projeto de regionalização vai impor condições especiais para tratar as políticas agrícolas regionalizadas. Nós temos situações diferentes no Brasil. Eu costumo dizer, já disse aqui, nós somos diferentes. Eu não posso querer que o Rio Grande do Sul seja igual ao Piauí. Produzem de forma diferente, o clima é diferente, a condição é diferenciada. Agora, o ministro da agricultura estará tanto no Rio Grande do Sul como no Piauí, buscando incentivar a produção sobre todos os aspectos, com recursos, fortalecendo a nossa terra, ao lado dos deputados federais, dos senadores, do governo do Estado, para auxiliar. A política boa para o Ministério da Agricultura é a política boa para o governo. A política boa para o Ministério da Agricultura é a política boa para a bancada do Piauí. A política boa para o Ministério da Agricultura é a política boa para os produtores do Estado. É isso que eu quero passar, Gil. É isso que eu quero passar com o ministro. É essa vontade da presidenta Dilma, que o Ministério da Agricultura atue em sintonia com as políticas estaduais, esteja ao lado do produtor de cada Estado e de cada região. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponibilizados ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Super Rádio Tupi de São Paulo. José Maria Scachete, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Ribeiro Filho, Mendes Ribeiro Filho. Ministro, o senhor falou aí das situações diferentes de cada Estado, especificamente São Paulo. Como está a vacinação contra a tosa em nosso Estado? Como está sendo feita a vacinação do gado paulista? Bom dia, ministro Mendes. Eu quero iniciar a vacinação em São Paulo, eu quero ir em São Paulo. Nós vamos ter esse trabalho. Onde falava ontem, ainda pela manhã, falava com o presidente da Associação Rural de São Paulo, onde nós estamos falando, assinando com a CNA o convênio da plataforma, da nossa rastreabilidade. Nós queremos investir muito nisso. E São Paulo é algo extremamente importante na economia brasileira e na pecuária. Essa ação da vacinação vai ser um marco para o Brasil. É fundamental esse período. Esse ano, eu acredito que será um ano decisivo. Olha, se 2012 nós conseguirmos chegar livres da febre afetosa com vacinação, talvez em 2014 nós venhamos obter um patamar extremamente diferenciado no que diz respeito à carne brasileira. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a plataforma de gestão agropecuária, que foi lançada ontem em parceria com a CNA. Agora, com essa plataforma, existe mais controle, então, dos rebanhos, do trânsito dos rebanhos, da própria vacinação? Olha, isso é alguma coisa que há muito tempo se tenta fazer. Ontem tivemos uma situação que foi, mais do que gratificante, viu, foi entusiasma, entusiasmada, dos produtores rurais do Brasil, da CNA como um todo, que firmou com o Ministério da Agricultura uma parceria que vai permitir que cada produtor faça a sua ação no sentido de identificar cada gado, que exista o controle de todos os dados, a unificação de todos os dados da produção brasileira, no que diz respeito à nossa pecuária. Eu quero muito agradecer à nossa senadora Cátia Abreu, à nossa presidente da CNA, aos presidentes da CNA em todos os estados. Foi um ato extremamente importante para a pecuária brasileira e que nós precisamos agora acelerar o máximo para cumprirmos, porque se nós tivermos esse em todas as cadeias produtivas, certamente iremos avançar mais ainda. Obrigada, ministro. Vamos, então, a Paulo Afonso, na Bahia, conversar com a Rádio Bahia Nordeste, 950 AM, onde está Bruno Brandão. Bom dia, Bruno. Bruno? Alô, muito bom dia. Bom dia a toda assessoria do Ministério da Agricultura, da Presidência da República, Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Bahia Nordeste. Muito bom dia. Eu te desejo, né, e uma honra para mim. Como é que está o tempo aí, hein? Hein, Bruno? Olha, ministro, por incrível que pareça, hoje resolveu chover, viu? Estamos com uma seca fortíssima. Bruno, é assim, Bruno. Quando você tiver problema de seca, me telefona. Oi, o senhor está ouvindo? Eu estou, eu estou. O senhor está ouvindo aí, ó. Quando você tiver problema de seca, me liga. Ok. A gente estava com esse... Estamos enfrentando esse problema aqui, só que hoje resolveu chover, viu? Deve ser porque a gente anunciou que ia conversar com o senhor. Hoje a chuva resolveu... Eu estou te avisando. A região de Paulo Afonso. O ministro é amigo de São Pedro. Sou amigo de São Pedro e o IMET, né, que é o nosso Instituto de Meteorologia, ele mais ou menos me preveu o que vai acontecer. Então, eu vou começar a dizer que a minha assessoria é para quando tu deves me telefonar, tá vendo? Bruno, eu vou pedir só que você diminua um pouquinho o seu retorno, porque está dando microfonia aqui com a gente. Olha, o meu retorno está muito baixo. Mas agora sim nós estamos te ouvindo sem microfonia. Pode fazer a sua pergunta. Ok, então vamos lá. Ministro, a gente sabe que o agronegócio hoje é um dos motores aí que puxam o crescimento do país. Aí a gente vem tendo um destaque a nível mundial devido ao nosso agronegócio, que é destaque aí nas cinco partes aí, nos cinco continentes. O agronegócio hoje representa cerca de 20% do PIB brasileiro, emprega cerca de 30 milhões de pessoas. A gente tem carnes aí brasileiras sendo exportadas ao mundo todo. Agora, ministro, a grande pergunta que a gente faz é quando o Ministério da Agricultura vai poder eliminar de vez a indústria da seca aqui no Nordeste, ministro? É uma pergunta focada no lado político, mas devido ao grande destaque que tem o seu Ministério no país, a gente não pode deixar de perguntar, já que vários ouvintes pediram aí para a gente tocar nesse assunto. Então, quando é que a gente vai acabar com a indústria da seca no Nordeste, ministro? Olha, eu não tenho a pretensão de terminar com a chuva. Eu tenho a pretensão de passar para o nosso produtor a confiança que vale a pena produzir. E com isso, saber que nós estamos atentos à situação. O nosso Ministério da Integração, que cuida da irrigação, tem buscado ações no Nordeste brasileiro para diminuir o prejuízo causado pela seca. Nós, do Ministério da Agricultura, estamos tratando da agricultura irrigada de forma que nós tenhamos linhas de crédito a oferecer a estados e a municípios e a produtores para tentar combater, de certa forma estratégica, a falta de chuvas em determinadas oportunidades. Tenho clareza que o nosso produtor do Nordeste é um produtor extremamente sacrificado. A busca de políticas regionais visa também enfrentarmos essa situação. O Brasil é um país que o mundo olha e diz que tem um clima maravilhoso, tem água em abundância, tem todas as condições, o trabalhador. Nós temos regiões com dificuldades. Agora, o importante é que nós estamos fazendo o possível, e faz tempo que nós dizemos essa frase, estamos fazendo o possível, governo após governo, e não conseguimos chegar lá. O presidente Lula disse que claramente isso era um desafio dele e fez e mostrou que era um desafio. Assim, continua o governo Dilma a fazer esse trabalho em busca de ter o produtor do nosso Nordeste a certeza, a garantia de que ele vai produzir, que o governo vai estar do lado. Bruno Brandão, da Rádio Bahia Nordeste, você tem outra pergunta? Tenho sim. Ministro, devido à seca, ainda falando da seca, que é a sola que parte do Nordeste, a febre afitosa tornou-se um mal aí, que vem merecendo cada vez mais atenção das nossas autoridades em relação aos rebanhos, por exemplo, aqui na Bahia, no sertão baiano. O que está acontecendo? Não, Bahia está bem. Está bem, Bahia? A febre afitosa no Nordeste. Está bem, está bem. Fica tranquilo, viu, Bruno? Isso, temos total controle da situação, já iniciamos em seguida, essa semana, a vacinação de bovinos e búfalos da Bahia e vou repetir o que já disse, quem está escutando esse programa já deve estar cansado de ouvir, mas nós vamos logo, logo em junho, se Deus quiser, eu quero estar no Nordeste anunciando que estamos livres da febre afitosa com vacinação. nos estados do Nordeste. A Bahia já tem essa condição, nós estamos continuando apenas esse trabalho. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O Bruno ainda está aí ou desligou? Bruno? Não, o Bruno já foi, já foram duas perguntas. Eu queria apenas dizer que estamos trabalhando muito, o Pepe e eu, o Ministério da Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, para mandarmos ações determinadas pela Presidente Dilma para amenizarmos as questões que estão acontecendo no Nordeste com a seca. Inclusive, estive conversando com o governador da Bahia ontem e estamos agindo. Ministro, vamos agora ao Mato Grosso do Sul, em Coxim, conversar com a Rádio Vale do Taquari. Quem está lá é Marcos Vaz. Bom dia, Marcos. Olá, Kátia. Bom dia. Bom dia também ao nosso Ministro, Mendes Ribeiro Filho. Dizer que é uma satisfação muito grande, nós aqui de Coxim, no Mato Grosso do Sul, a Rádio Vale do Taquari está participando deste programa que muito soma com as informações do nosso país inteiro. Eu gostaria de saudar aí o nosso Ministro Mendes Ribeiro, já com uma pergunta. Primeiro, parabenizar o trabalho que ele vem fazendo em todo o país. É reconhecido, a gente fica feliz em saber que temos um ministro dessa altura. É sobre o debate... Muito obrigado. Eu sou baixinho, vamos lá. Oi? Eu sou baixinho, viu, Marcos? Mas sou bem centroavante, mesmo baixinho. Então, tá joia. Mas, ministro, depois de parabenizar o senhor, eu gostaria de fazer essa pergunta. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul e é importante lembrar a relação aí relacionada à febre aftosa, né? É sempre essa luta, essa briga, digamos assim, para combater. Eu gostaria de saber o que o ministro tem feito para combater a febre aftosa no Mato Grosso do Sul, sendo que o nosso Estado é forte justamente na pecuária, né? É na agricultura. Ou seja, sempre devemos lembrar que é uma atenção especial para o Mato Grosso do Sul por se tratar também de um Estado que faz fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, e acaba sendo um pouco mais agravante relacionado a isso, ministro. Eu gostaria de saber o que está sendo feito. Olha, Marcos, eu quero primeiro te agradecer pelo elogio. Segundo, quero te dizer que tu tens um governador que não brinca em serviço. E tens uma secretária de agricultura que foi extremamente importante. Tem senadores da República que são dignos de aplauso. Tem deputados federais que não me deixam um minuto sequer. Ou seja, o que o ministro quer dizer com isso? Que toda a ação que desenvolvemos no Mato Grosso do Sul, nos demais Estados, no que diz respeito à febre aftosa, com foco no Paraguai, foi um trabalho de todos. O vice-presidente Michel Temer, o ministro das Relações Exteriores, foi uma ação em bloco, extremamente consistente. Eu estive no Estado. Nós atuamos no Paraguai de dentro para fora e de fora para dentro. Aí tu vai me perguntar, Mendes, mas o que tu queres dizer com isso? Quero dizer que nós cercamos toda a região do foco, atuamos de fora para dentro dessa região, de dentro para fora também no que diz respeito à vacinação. Não interferimos na soberania do Paraguai. Fizemos isso de comum acordo com o governo paraguaio. Ainda ontem, já informei, estive na Bolívia, com o ministro da Agricultura do Paraguai. Agradecia ao ministro do Paraguai a disponibilidade da sua informação. O Paraguai não precisava, viu, Kátia, dizer do foco da febre aftosa. Nós tentamos sentir a preocupação dos produtores e irmos adiante. E imediatamente o Paraguai mostrou, não, nós temos realmente suspeita de um foco, vamos verificar e o foco apareceu. E nós conseguimos agir em conjunto. E veja que as nossas ações não concluíram-se ainda. A ação de ontem nos estados, nos países vizinhos, mostram que estamos integrados. Porque se eu tenho como ministro de combater a febre aftosa em nível de Brasil, lá no exterior, lá na Albânia, lá na Rússia, me cobram a febre aftosa livre na América do Sul. Porque eu tenho que tratar em termos de continente. Por isso que há necessidade da regionalização do circuito de defesa. E isso foi o que fizemos claramente nessa ação para vencer a febre aftosa acontecida no Paraguai. E já tivemos do Ministério das Relações Exteriores, para te tranquilizar ainda mais, Marcos, a autorização para criarmos um adido agrícola para atuar permanentemente ao lado do governo Paraguai. Auxiliando, estando pronto para, em contato com o Ministério da Agricultura, com os demais ministérios dos demais países, ter a informação necessária na hora precisa. O governo Paraguai está fazendo também o seu tema de casa. E isso é para nos tranquilizar, Marcos. Marcos Vaz, da Rádio Vale do Taquari, em Coxim, Mato Grosso do Sul. Você tem outra pergunta? Olha, eu tenho, sim, mais uma pergunta para concluir o nosso assunto aqui. Mais uma vez, agradecer essa participação importante. E, através dessa resposta do ministro Mendes Ribeiro Filho, eu pude perceber que ele realmente tem cuidado aqui, principalmente dessa região nossa, do Mato Grosso do Sul, relacionado a essas fronteiras, com bons olhos. Não é à toa que a gente vem sempre acompanhando boas notícias. Mas, ministro, só para a gente encerrar, o que representa hoje, vamos falar de uma forma um pouco maior, o que representa hoje o nosso Estado nessa economia nacional relacionada à agricultura, pecuária? O que o Mato Grosso do Sul representa hoje? O que tem feito para ajudar o crescimento aí do nosso país? Muito obrigado. Um forte abraço, ministro. Olha, como é que eu vou ter um dia sem o sol, não é? Vocês têm sido magníficos. Eu quero dizer do meu agradecimento ao produtor de Mato Grosso do Sul. Tem produzido o milagre da agricultura brasileira. Esse agronegócio que representa cerca de 22% do PIB brasileiro, que responde à agricultura por 70% do PIB do setor e a pecuária por 29%, o setor que emprega 30 milhões de pessoas. Olha, eu quero dizer que tudo isso tem muito no Mato Grosso do Sul. Meu, muito obrigado. E muito obrigado a vocês mesmos por tudo que fazem da agricultura brasileira. Ministro Mendes Ribeiro Filho, vamos a Garanhuns, em Pernambuco, conversar com a rádio Marano FM. Luciano André, bom dia. Ok, Kátia, muito bom dia. Bom dia, ministro. Ministro, nós gostaríamos de, inicialmente, perguntar ao senhor com relação à situação pela qual se encontram os estados aqui do Nordeste neste momento. A escassez de chuvas está prejudicando, consequentemente, a produção na lavoura e, consequentemente, também a pecuária. Há, inclusive, uma mobilização de governadores aqui da região Nordeste para que possa haver, na próxima semana, um encontro com a presidenta Dilma e os ministros ligados à área para solicitar do governo federal uma ajuda nesse sentido. Ministro, o que nós gostaríamos de saber do senhor, inicialmente, o que é que pode ser feito para que a gente tente reverter essa situação, né, de escassez de água aqui na região do Nordeste? Olha, temos trabalhado já, viu, em seguida nós devemos, eu acho que nessa audiência que teremos, já, certamente, a presidenta Dilma dará as notícias, né. Estamos trabalhando com ajudas que poderemos estender da mesma forma que fizemos nos estados do sul, onde também tivemos uma seca muito forte. Nós vamos ter condições de apresentar um pacote para ajudar o produtor, viu, Luciano? Isso é o que se quer. Agora, o governador de Pernambuco, o governador de Pernambuco, é isso? Isso, Guaraní. O governador de Pernambuco, pô, estava com o papel na minha frente, não está me vendo aí, Luciano, mas eu estou com o papel que a Cátia botou na minha frente, eu fui buscar um outro papel lá do outro lado. No meio de uma outra confusão. No meio de outra pilha para dizer o teu nome. Viu, Luciano? Eu quero dizer que o governador de Pernambuco, a equipe da Secretaria da Agricultura de Pernambuco, foi extremamente eficiente no que diz respeito ao combate da febre fitosa e nós teremos essa oportunidade de ter Pernambuco destacada nessa ação feita junto com o Ministério da Agricultura. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Ministro, vamos a Montes Claros, Minas Gerais, conversar com a rádio 100,3 FM Itatiaia. A pergunta é de Rogeriano Cardoso. Bom dia, Rogeriano. Bom dia, Cátia Sadori. Bom dia, Ministro. Mendes Ribeiro Filho. Bom dia, ouvintes aí da rádio. Ministro, eu gostaria de saber a questão, quase a mesma pergunta do companheiro que me antecedeu, é sobre a seca também, que também toma conta do norte de Minas Gerais, em relação a uma região do estado de Minas Gerais, bastante rico em relação a pecuária também, ministro. Olha, ontem ainda o meu assessor, o meu diretor de políticas agrícolas, esteve reunido durante boa parte do dia com equipes da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Fazenda, na busca de um, de um, olha, de um número X, vamos dizer assim, de providências que podem ser tomadas pelo governo para ajudar o nosso produtor. esse número, eu ainda não tenho, eu ainda não conversei com o meu ministro de políticas agrícolas, mas sei que hoje estarei ao meio-dia na Casa Civil para terminar de alinhavar essas medidas em conjunto com os demais ministros para poder auxiliar os estados do Nordeste. Eu tenho sido procurado insistentemente por deputados, ontem esteve no meu gabinete o presidente do PMDB de Minas Gerais, nosso deputado federal, extremamente preocupado com a situação, e nós, se Deus quiser, hoje estaremos terminando o pacote que estamos tentando elaborar para ajudar o nosso produtor. O senhor falou agora há pouco sobre regionalização do controle da sua área, né? E o Brasil voltou a ter o seu sistema sanitário ameaçado, pelo caso da fitosa, no Paraguai. A regionalização da área de sanidade agropecuária seria uma alternativa para evitar problemas como esse e também ampliar as áreas livres de vacinação dentro do Brasil? Olha, a regionalização, eu quero primeiro fazer um agradecimento ao servidor do Ministério da Agricultura. Às vezes, na mais distante fronteira, está lá isolado, sozinho, junto com outros órgãos do Estado, mas ele está lá fazendo a sua parte, a sua fiscalização. E, repito, sozinho. Nós temos que melhorar essa condição. A regionalização pretende também aumentar a abrangência e, com isso, possibilitar que eu tenha mais fiscais para atuar em uma determinada área. Nós teremos a política agrícola embaixo dessa regionalização, a política agrícola própria do Estado, dos Estados envolvidos. Será uma forma de atuarmos de forma mais clara, em conjunto com as secretarias de Estado. O Ministério costuma reunir os secretários da agricultura permanentemente para, com eles, debater a situação da agricultura em cada Estado. É isso que vamos fazer no mês que vem de novo, já com a parte da regionalização avançando um pouquinho mais, até que ela seja concluída. Ministro, agora sim vamos conversar com a Rádio Cidade FM, de Altamira, no Pará. Alene Cristina, bom dia. Ministro, eu gostaria de fazer, aliás, duas perguntas. Faça a minha. Primeira, como fazer para manter o Estado sanitário, área livre de afetosa com vacinação, na região da Transamazônica, uma vez que o órgão de defesa agropecuária do Estado do Pará, a Depará, encontra-se sem recurso algum para trabalhar, com veículos velhos, sem estrutura física adequada para os trabalhadores. Como é que o senhor pode responder essa pergunta? Alene, não é bem assim. Eu vou te mandar os recursos que nós temos para a defesa. Não faltará recurso para a defesa no Brasil. Eu estou indo pessoalmente, Estado por Estado. Nós não iremos permitir que isso aconteça. Alguém vai para a rua. Ou quem me informou errado, ou quem não está providenciando que as coisas cheguem por aí. Tu é que não vai. Para ti, eu só posso te dizer muito obrigado pela pergunta. Você tem outra pergunta? Agora eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pois não. Faça-me. Nesta região da Transamazônica, estão ocorrendo, ministro, várias mudanças. Por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, eu acho que é a maior delas. Também um asfoto aumento da BR-230 da Transamazônica. Como também exigências ambientais cá e lá. Ministro, como aumentar a produção agroquastoril na região? Educação, não é? Educação. Nós precisamos educar de que forma isso pode acontecer. O projeto ABC é uma forma de fazer isso. Nós estamos desenvolvendo ações cada vez mais fortes nesse processo. E, acredite, eu vou repetir, nós podemos produzir sem prejudicar o meio ambiente. Pergunta para o nosso produtor como é que ele faz isso. Nosso pequeno produtor sabe exatamente o que vai fazer. Ministro, vamos agora rapidamente a Rondonópolis, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Clube 930M. Paulo Jorge, bom dia. Ministro, nós estamos bem próximos aqui do Mato Grosso do Sul e já há uma reivindicação antiga do estado de Mato Grosso, até porque há muito tempo não temos aqui incidência de africosa no nosso estado. Parece que aqui fique uma área livre, esse chato, sem a vacinação. Não, existe essa possibilidade a ter um traço ou tem que se esperar muito mais tempo ainda para Mato Grosso? Calma. Às vezes a falta da vacinação é um perigo. O desespero de Santa Catarina nesse foco de febre afitosa, tu não podes imaginar. Por quê? Porque estava bem mais sem defesas do que os estados que eram livres de febre afitosa com vacinação. Percebas? Que essa ação do Ministério tem sido insistente. O ministro tem insistido. Eu tenho dito claramente, eu dificilmente falo em nome da presidente Dilma, eu sou extremamente cauteloso. Mas eu digo, a presidenta Dilma me determinou que eu fizesse todos os esforços com minha equipe de trabalho para levarmos o Brasil da febre afitosa. Isto nós vamos fazer, se Deus quiser, em 2012, com vacinação. E logo ali, quem sabe. Mas foi muito bom ter esse contato com todos os senhores. Eu sou muito grato pela oportunidade. Kátia, foi muito bom estar aqui contigo, hein? Me desculpe a minha irreverência. Imagina, ministro. Eu quando vejo o microfone, eu começo a babar. Ministro Mendes Ribeiro Filho, da Agricultura, muito obrigada pela sua participação mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada a todos que participaram conosco e até a próxima edição. No ar, o programa Bom Dia, Ministro. ietro Mendes Ribeiro Filho Filho. Música Obrigado.